A rodovia dos Tamoios está sujeita hoje a novas interdições parciais. Isso deve acontecer entre os trechos específicos do quilômetro 15 até o 51, até as 5 horas da tarde. Se houver necessidade, serão realizadas operações pare e siga. A manhã interdição está prevista para o quilômetro 16, no trecho de Paraibuna, do meio-dia às 2 horas da tarde. As obras fazem parte do projeto de duplicação da Tamoios. O período estimado para a conclusão é de 20 meses. O usuário pode se informar sobre as condições de tráfego da rodovia pelo telefone 0800 055 5510. Vamos saber agora o que diz a previsão do tempo para hoje. A segunda-feira iniciou com formação de nevoeiros, mas o sol brilha agora à tarde e aumenta a temperatura na região. As máximas chegam aos 21 graus em Santo Antônio do Pinhal, 23 graus em Taubaté, Paraibuna e Ubatuba. São Luiz do Paraitinga ganhou no fim de semana um documentário que registra a história de vida de pessoas marcantes da cidade. O ponto alto dos depoimentos foi a religiosidade. A Capela das Mercês, um dos patrimônios históricos de São Luís do Paraitinga, se transformou em sala de cinema por uma noite para exibir o documentário Memória Luizense. Em 55 minutos de relatos emocionantes, moradores relembram como era a cidade entre as décadas de 40 e 80. O material usado é o olhar dos entrevistados. A história deles vai fazer com que a gente possa imaginar o que foi essa cidade, o que passou essa cidade durante esse período e como a gente chegou aonde nós estamos hoje. Durante um ano, 23 moradores foram entrevistados pelos pesquisadores do projeto Amigos de São Luiz do Paraitinga. Em mil horas de gravação, a religiosidade sempre esteve presente nos relatos. A gente foi entrevistar essas pessoas, tentando reconstituir essa memória de São Luís, dessas últimas décadas. E a gente percebeu que a religião está no dia a dia dessas pessoas. Dona Carmen é uma das protagonistas do documentário. A comerciante perdeu todos os registros históricos de sua vida na enchente que devastou São Luís do Paraitinga no Réveillon de 2010. Mas as boas lembranças da cidade, as águas não conseguiram levar. Aqui todo mundo é uma família. A cidade é uma família. Novas e antigas gerações juntas para ouvir histórias que não podem ser esquecidas. Conhecer um pouco mais da cidade que a gente mora aqui, nós somos mesenhos. Conhecer um pouco mais das pessoas mais antigas da cidade, histórias da cidade também. Além do documentário, uma exposição foi montada no Instituto Eupídio dos Santos. Os painéis trazem os retratos e uma breve história de cada participante das gravações. Como o jornalista Tadeu de Campos, que há quase 70 anos vive na cidade. Com um olhar crítico, ele descreve São Luís do Paraitinga de antigamente. A cidade nessa época era uma cidade muito calma, tinha um patrimônio arquitetônico muito mais conservado do que agora. E muito mais rico do que agora, porque muita coisa foi destruída. Mas tinha um outro lado. Não tinha assistência médica. As pessoas dependiam de bezedor e de farmacêutico. Tiago veio de Taubaté para conferir a exposição. O resgate da memória de uma cidade é fundamental para o desenvolvimento do seu povo. Em instantes, um arraiar diferente. Em São José dos Campos, até mesmo a orquestra sinfônica da cidade entrou no clima de festa junina. É daqui a pouco. Agora, uma e dois, a gente volta já já. Música Música